Olá, galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab, e hoje vai ser mais um vídeo sobre VPN. Nesse vídeo específico, nós vamos mostrar como você pode instalar o OpenVPN ou o One & Guard diretamente na sua VPS. E você deve estar me perguntando, Alan, por que eu vou querer fazer isso? Tem muitos motivos por que você vai querer fazer isso, mas essa instalação específica nós vamos mostrar porque em um dos vídeos anteriores eu mostrei como você poderia instalar o Pi VPN, na qual essa versão de Pi VPN é mais dedicada para rodar no RasmPi. Então, desse jeito, nós vamos mostrar uma outra opção de VPN que não é dedicar diretamente para o RasmPi e vai instalar o OpenVPN do mesmo jeito. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo. Mas, antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente vá passo a passo explicando como que nós podemos fazer a instalação, nós vamos tentar entender o que seria a concepção de uma VPN. VPN, basicamente, seria uma opção de criar um túnel entre o seu dispositivo a uma conexão remota, podendo ser um servidor, podendo ser uma outra central na qual vai garantir que os dados vão sair do seu computador e ir para essa central, e dessa central vai conseguir acessar a internet. E por isso mesmo que esses provedores de VPN que você consegue encontrar na internet, eles falam que essas informações são seguras. Porém, você tem que entender qual que é o princípio de uma VPN comparado ao que eles oferecem. Então, normalmente, esses fornecedores de VPN, eles oferecem um serviço na qual falam que se por acaso você não estiver utilizando uma VPN, todos os seus dados podem ser roubados, se por acaso você entrar em um Wi-Fi que seja público, você pode ter sua conta de banco comprometida, você pode ter todos os seus dados vazados e assim por diante. O que não necessariamente é verdade, porque atualmente todos os sites, ou a maioria dos sites, tem a certificado SSL, na qual vai criar aquela chavezinha ou um padlock no canto do seu mouse. Antigamente, o certificado SSL não era tão utilizado, mas atualmente quase todos os sites utilizam. E esse certificado SSL não seria só um certificado, seria uma espécie de encriptação, na qual vai encriptar seus dados até o servidor final, até onde está sendo hospedado esse site. Então, desse jeito, se por acaso você quiser acessar qualquer informação, a chave de entrada e a chave de saída tem que ser a mesma, e ninguém conseguiria acessar os dados entre essas duas informações, a não ser que eles quisessem quebrar esses dados. E para quebrar essa encriptação, vai demorar muito, muito tempo, porque a segurança que ele utiliza seria a encriptação militar, na qual tem que só quebrar brute force, o que pode demorar muitos, muitos anos. E a VPN utiliza mais ou menos esse mesmo princípio. Para criar esse túnel de transmissão, ele vai utilizar esse mesmo tipo de encriptação, na qual garante que todos os dados saem encriptados do seu dispositivo e vão entrar encriptados ao servidor. E a partir daí, eles vão quebrar essa encriptação, pelo menos vão reconhecer essa encriptação, e daí você vai ter acesso externo. Por isso mesmo que eles comentam muitas vezes que eles utilizam encriptações militares, e por isso mesmo que eles falam que é uma transmissão insegura. Mas não necessariamente que, lá no final, eles não vão coletar seus dados, porque eles conseguem fazer isso se eles quiserem. E realmente já aconteceu na história de algumas pessoas tendo suas informações vazadas, mesmo utilizando uma VPN. Então, até lá, você não sabe se realmente eles coletam ou não, você só acredita no que eles falam. E por isso mesmo que nós vamos querer montar uma VPN para a nossa utilização. Lembrando, você pode escolher qualquer tipo de VPS, e essa VPS que nós vamos fazer toda a configuração. E nós vamos ter que ter uma máquina rodando Linux, e daí nós vamos ir passo a passo. Mas antes que você fique pensando, ah, eu tenho que gastar mais dinheiro com isso, por isso mesmo que eu sugeri vocês utilizarem a opção do Oracle Cloud para fazer essa instalação, porque desse jeito você garante que você está utilizando o FreeTier, você vai ter acesso ilimitado, e através do Oracle Cloud eles têm muitos outros sites e eles não tendem a verificar o que você está utilizando. Por isso mesmo que é interessante. Então, desse jeito, nós vamos vir agora na minha tela e vamos tentar explicar um pouco mais sobre o que nós precisamos ter. Nesse caso, a instalação que nós vamos estar utilizando vai ser o NYR OpenVPN Installation. E se vocês olharem bem aqui na minha tela, essa mesma opção teria a opção de Watering Guard, na qual você pode utilizar o Watering Guard instalando o mesmo procedimento. Mas antes da gente começar a instalar, nós temos que ter em mente qual é o sistema operacional que nós queremos utilizar. E o sistema operacional que nós vamos querer utilizar pode ser qualquer um deles e qualquer arquitetura que nós quiser. Por isso mesmo que a questão do Oracle Cloud FreeTier funciona muito bem para a gente. Basicamente, nós vamos ter a VPS de graça e nós podemos utilizar como VPN. Porém, vai ter um pouco de limitação. Porque eu falo, normalmente, quando você utiliza o Oracle Cloud, você vai ter uma localização específica perto ou no mesmo país que você mora. Se por acaso você quiser ter acesso a diversos países, em diversas localizações, essa opção de instalação não vai ser a melhor, porque você não tem toda essa flexibilidade de escolher diferentes países, diferentes localizações. Uma vez acessando o PUT, nós podemos ter acesso à nossa máquina virtual. Se a gente vir aqui em cima, nós estamos utilizando o botão 20.04, na qual está hospedado em uma das instâncias do Oracle Cloud. E aqui teria 48 GB e eu acredito que tem 4 ou 6 GB de memória RAM. Então, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, nós temos que garantir que o nosso sistema está atualizado. Então, por isso mesmo, nós vamos limpar essa tela, para vocês verem um pouco mais fácil. Nós vamos colocar sudo para garantir que nós estamos utilizando como administrador. E vamos colocar apt-get-update. E nós vamos rodar. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar a nossa lista, o que vai demorar uns segundinhos. Até isso, nós vamos ter o nosso sistema atualizado. E agora, nós acabamos de atualizar a nossa lista. O que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer o upgrade de todos esses pacotes. Então, upgrade. Nós vamos dar enter. Ele vai perguntar se eu quero realmente instalar um megabyte. Eu vou falar sim, enter. E ele vai fazer essa instalação, o que pode demorar um pouquinho mais tempo, considerando o nosso upgrade. Uma vez tendo a atualizar o nosso sistema, nós sabemos que todas as novas instalações vão funcionar de modo correto. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, agora, fazer a instalação desse pacote. Para fazer a instalação do pacote, basicamente, eu vou copiar essa informação. Vou vir aqui e vou colar. Vocês vão ver que não vai funcionar, porque eu esqueci o sudo, então eu vou dar. E ele falou, você não tem privilégio para fazer isso. E agora, nós vamos entrar como o super user, o administrador. Então, vou colocar sudo, su. E nós estamos como root. Agora, nós vamos pegar essa mesma pacote de instalação, esse script, nós vamos copiar. Vamos vir aqui e abrir. E agora, nós vamos colar essa informação e vamos dar enter. E agora, ele começa a fazer a instalação. Ele fala, welcome to VPN, wire installation. E ele me pergunta para confirmar se eu quero utilizar esse IP address. Se, por acaso, eu quiser utilizar um host específico, eu posso utilizar. Porém, no meu caso, eu estou utilizando essa VPS, na qual não vai mudar meu IP address. Então, para mim, eu posso dar enter. Ele se pergunta qual o tipo de conexão que nós queremos. Se, por acaso, nós quisermos UDP ou TCP, ele se recomenda UDP. Então, nós vamos escolher a opção 1 e vamos dar enter. E ele pergunta qual que seria a porta. Lembrando, OpenVPN, nós vamos estar utilizando a porta 1.1.9.4. Se, por acaso, nós estivermos utilizando o Aringard, vai ser outra porta que, normalmente, vai ser 5.1.8.2.0. Se, por acaso, você não se sentir confortável para utilizar essa porta específica, você pode colocar qualquer porta que você quiser. Porém, como eu estou fazendo instalação para esse vídeo, então, para mim, 1.1.9.4 vai ser o suficiente. E vou dar enter. Agora, eles pedem para você definir qual que seria o seu DNS que você quer utilizar. Eu sempre gosto de utilizar o DNS do CloudFare, na qual seria 1.1.1.1.1, porém, você pode utilizar Google, você pode utilizar qualquer um que você quiser. Então, eu vou escolher a opção número 3 e vou dar enter. E agora, eles falam para você definir o primeiro usuário. No caso, o primeiro usuário vai ser CyberLab. E vou dar enter. E ele fala, você está pronto para fazer essa instalação? Eu vou falar, sim, estou pronto. Então, eu vou dar enter. E agora, ele começa a fazer a instalação desse aplicativo. Essa instalação pode demorar alguns minutinhos, porque ele vai fazer o download do pacote, vai instalar. E nós vamos ter que esperar isso tudo acontecer. Então, uma vez terminado, nós vamos ver o que vai acontecer na próxima página. Pronto. Ele acabou de terminar de fazer a instalação. Então, se vocês olharem, ele fala, the client configuration is available in root. Now the client can be at running the script again. O que eu posso fazer? Se por acaso eu quiser outro usuário, eu simplesmente vou rodar esse mesmo script. Ele vai perguntar o que eu quero fazer, se eu quero cancelar um usuário, se eu quero remover o OpenVPN, ou simplesmente eu quero sair. Vamos supor que eu quero colocar mais um usuário, e o segundo usuário vai ser Alan. Eu vou dar enter, ele cria a chave, e agora eu tenho dois usuários. Onde que eu consigo localizar essas informações? Se eu vim aqui e colocar CD, ele vai estar agora no root, eu vou colocar ls, espaço A, e agora eu teria essas duas configurações de VPS. Para eu copiar essas informações, simplesmente eu posso vir aqui e colocar nano. Posso copiar com Alan. Vem aqui. E agora tem todas as chaves de interpretação, na qual aqui seria meu IP address, aqui seria as informações, e se a gente ir descendo, teria as duas chaves. Chave primária e chave secundária. E agora eu poderia simplesmente vir aqui, eu poderia editar como que seria meu settings, eu posso mudar minha aparência para ser as letras bem menores, para conseguir caber absolutamente tudo. Vou dar enter, e agora eu tenho toda essa chave aqui. Se eu vim aqui até o final, eu posso simplesmente copiar todo esse certificado, criar um bloco de notas, colar isso, posso vir agora depois desse certificado, posso copiar o resto desse certificado, e agora eu vou copiar esse nome, e vou vir aqui e salvar. Coloco como outros files, e vou vir e colocar save. E agora esse certificado que eu acabei de salvar, seria o meu certificado na qual eu posso importar para o meu OpenVPN, e ter acesso a minha VPN. Uma coisa que é interessante é que, mesmo que eu utilize essa OpenVPN, o acesso vai simular que eu estou naquele IP address. Agora, se eu quiser importar esse file na minha OpenVPN, eu simplesmente posso abrir o meu aplicativo, posso colar essa informação, ele não vai precisar mais nenhuma informação. Antes que a gente conheça essa VPN, nós temos que garantir que as portas do Oracle Cloud estão abertas. Por isso mesmo que você tem que entrar no site do Oracle Cloud, e dentro desse site, você tem que ir e permitir a porta 1.9.4. Se vocês olharem aqui na minha tela, eu estou na página Oracle Cloud, na qual ele vai me permitir eu fazer as configurações de firewall. Então, se eu vim aqui, eu configurei duas portas. Eu configurei a porta 1.9.4, na qual é específico para o OpenVPN, e eu configurei a porta 51820, que seria específico para o meu Wateringuard. Se você olhar aqui, aqui seria o meu seed, aqui seria todos os sources IP address, porque eu quero que todas as minhas máquinas tenham acesso a essa porta específica, por isso mesmo que eu deixei 0.0.0, mas se eu tiver uma máquina específica que eu quero que tenha acesso só a essa máquina, eu posso vir aqui e modificar. Outra coisa, eu tenho que colocar o protocolo que eu estou utilizando. No meu caso, eu deixei como um DP, então configure como um DP. Se você utilizou o protocolo TCP, não esqueça de mudar ele para TCP. Caso contrário, não vai ter acesso. Outra coisa, como source, eu deixei todas as portas, e como destino, eu deixei justamente a porta que eu configurei, 1.9.4. Se por acaso você não configurar essa porta específica, tenha certeza que você colocou a mesma porta que você configurou. Caso contrário, não vai funcionar. E aqui o nome e description, eu só coloquei para eu lembrar do que eu estou utilizando, mas você pode deixar branco sem problema nenhum. Então, essas informações são essenciais para você garantir que o acesso está feito. Eu posso simplesmente colocar conectar. Ele vai demorar alguns segundinhos, e agora eu tenho dados de transmissão de entrada e saída. E agora ele está conectado. O que eu posso verificar? Posso verificar se realmente esse meu IP address vai ser o mesmo. Então, se eu vim aqui, posso abrir meu IP address, abrir nesse site, e ele estaria aparecendo, essa mesma localização, e falar que eu estaria em Londres. Se eu olhar, o mesmo IP address aqui, seria o mesmo daqui, o que não é o meu IP address, e não seria a mesma configuração. Por isso mesmo que é interessante você utilizar isso. Se por acaso você estiver em outro país, você pode simplesmente simular que você não está nesse país específico. Então, só para vocês lembrarem, a internet, ou a velocidade da internet, vai ser um pouco comprometida. Só para vocês saberem, minha internet é por cerca de 900 megabytes. Se vocês olharem aqui na minha tela, eu estou utilizando o servidor do Oracle Cloud. Se eu colocar Go, ele vai começar a fazer o speedtest, uma coisa interessante, porque eu estou próximo de Londres, a minha latência não aumentou muito. Lógico, vai ter um pouco de ganho, mas não muito. Então, isso seria muito interessante se você quiser jogar alguma coisa online, ou tivesse qualquer coisa diferente. Porém, se você estiver utilizando em outro país, lógico, a latência vai ser sempre um pouco maior. E a minha velocidade foi reduzida de um nível grande. Então, por isso mesmo que você não vai conseguir acessar aquela mesma internet que você teria, mas, assim, uma maioria das aplicações, 151 megabytes de velocidade vai ser mais que o suficiente. Então, agora nós acabamos de chegar no fim desse vídeo. Se você achar interessante essa instalação, não esqueça de deixar seu like, considera se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!